Jota Ferreira, recebemos aplausos! Eita Jota! Uhul! Fala, pisando! Alô, Sibu Santo Oi! Matando SBT É eu? Luto muito na vida Que gostoso! Pra poder vencer E do Rio de Janeiro Com a sua euforia Pra vencer em São Paulo Trazendo sua alegria É um grande comunicador Que me ama o platão Com seu trabalho Também ajudou a nação É um grande guerreiro Com sua administração Sou clara da família Com sua dedicação É um grande empresário No ramo da televisão Obrigado! Venceu na vida Legal! Com Deus no coração Agora! É um grande empresário No ramo da televisão Venceu na vida Com Deus no coração Alô, Sibu Santo Eu! Batão do SBT É nóis! Luto muito na vida Ai, que gostoso! Pra poder vencer Muito obrigado! E do Rio de Janeiro Com a sua euforia Na Lapa Pra vencer em São Paulo Trazendo sua alegria Ai, que gostoso! É um grande comunicador Muito obrigado! Que venha de uma população Com seu trabalho Vai auditório Também ajudou a nação É o auditório mais feminino Do Brasil Vamos lá! Agora! É um grande empresário Agora! Ele já ganhou Já ganhou Venceu na vida Com Deus no coração Ai, legal! É um grande empresário Oi! No ramo da televisão Ai! Venceu na vida Com Deus no coração Aê! Sucesso! Sucesso! Vamos lá! Mais uma! Vamos lá! Mais uma! Pessoal que não está em casa Vamos lá! Oi! Oi! Vamos lá! Vamos lá! O俗ista! 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 Aí diz que é pegadou A sua fama ainda correu, mas vocês não tá vendo, prometeu pagar tudo, mas depois saiu correndo. Teu uma festa do seu aberto, mas arrumou confusão, tanta mulher soltando, dançando no salão. Tem dura e morenda, querendo namorar, mas vive de novo, querendo namorar. Mas vive de novo, na hora de pegar. Ô Jota, eu saio correndo disso, Jota. Jota, eu saio correndo disso, Jota. Aí diz que é pegador, mas é o galo animado, vive cercando a franca, mas não dá conta do recado. É um pavão misterioso, que só tem fogo no lado, na hora de pegar morena. A pipa do vovô não sobe mais, fazer o quê? A sua fama ainda correu, a mulher desculpa vendo, prometeu pagar tudo, mas depois saiu correndo. Teu uma festa do seu aberto, mas arrumou confusão, com tanta mulher soltando, dançando no salão. Tem dura e morenda, querendo namorar, mas vive de novo, querendo namorar. Não, eu saio correndo. Tem dura e morenda, querendo namorar, mas vive de novo, querendo namorar. E aí, Jota Ferreira. Aí, Jota Ferreira. Bem, eu achei muito bacana a homenagem que você fez ao Silvio Santos, de verdade, papai. Você sabe que o papai não quer que eu faça o DNA. O Irã, você viu a homenagem que ele fez para o Silvio? Ficou top demais. Ficou legal? Mas você fez a homenagem para o Silvio Zenérico ou para o Silvio Oficial? O atual. Ele não. O papai. Não, o papai. O papai. Dançou-se. Você sabe que o Silvio Santos... O meu vem depois. Tá legal, vamos lá. O Jota Ferreira. O seu vem agora, aqui. Por essa razão, porque você foi um cara legal, fez a minha homenagem. Vai. Você merecidamente, viu? Recebeu aí a discografia de ouro. A discografia de ouro para a Jota Ferreira. Merecidamente. Sucesso, garoto. Que Deus abençoe. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Tá legal. Jão, garoto. Jão, garoto.